Fala amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes Lima Pessoal, se você quer aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de doma, presta atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui nesse canal. Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas correções de cavalos que mordem, correções de cavalos que vão pra frente na hora que você estiver fazendo o arco reverso. Vou ensinar também correções de cavalos quando você está ensinando o giro pro seu cavalo Ok? Bom pessoal, e como eu sei que você que está aqui é um amante de cavalo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like e deixa seu comentário, ok? Ok? Você vai encontrar animais que mordem, que na hora que você puxa a sua perna, na hora que você toca a espora, os cavalos mordem. Esses cavalos que mordem, na hora que eu faço isso, que eu vejo que o meu animal faz ação de morder, eu levanto bem a garupa dele com puxões, certo? Perdão. Eu levanto bem a paleta dele com puxões, tá certo? Levanto o mesmo. Meu cavalo vem morder, eu dou puxões pra cima e bato aqui atrás. Eu não bato que ele não tava gostando. Na hora que ele virar a cabeça pra me morder, eu levanto a reda de dentro, dou puxões pra cima, não é soco, é puxões pra cima e bato as aqui, umas duas, três vezes. Pronto, arreio. E vou fazer o mesmo movimento de novo. Eu te garanto que se encostar a perna, ele não vai mais querer morder. E esse animal que morde, geralmente eles são animais meio ásperos de espora. Então, você, nesse meio tempo que estiver corrigindo, tira um pouco a espora do pé, tá certo? Uma outra correção que eu queria te mostrar é com respeito ao arco reverso, certo? Vamos supor que tu vai fazer um arco reverso com o teu animal, ok? Vou fazer aqui com essa égua, ó. Certo? Teu animal começa a andar pra frente. Se você fizer um arco reverso e deixar o seu animal andando pra frente, andando pra frente, vai ser aquele cavalo que não vai fazer um arco reverso fazendo força lateral, vai sempre ser aquele cavalo que faz o arco fazendo força pra frente, ok? Então, você não deixa com a rédea de dentro que você está empurrando o animal. Puxa ela pra trás, ok? Nesse caso, eu vou fazer aqui um arco reverso devagar, ó. Vamos supor que esse animal estivesse indo aqui pra frente, indo aqui pra frente. Se eu quero que o meu animal faça um arco, eu não vou deixar ele ir pra frente. Então, eu uso sempre a rédea de dentro pra botar o meu animal pra trás, do lado que eu estiver rodando. Lado esquerdo, eu puxo a rédea direito. Se eu tiver meu animal for pro lado direito, eu puxo a rédea esquerda. Se meu animal for pro lado esquerdo, eu puxo a rédea direito, ok? Fechado? Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é com respeito à correção de giros. Quando você estiver ensinando um giro pro teu cavalo, você nunca deixa também o teu animal sair pra frente. Sempre sai voltando. Vou botar essa égua pra girar, ó. Eu tô girando essa égua aqui, pessoal, ó. Certo? Eu não deixo meu animal ir pra frente. Eu tiro meu animal pra trás, ok? Nunca que eu pare um giro e tiro pra frente. Só no início que eu tô ensinando meus animais a girar que eu virei e vou andar em círculo. Virei e vou andar em círculo, tá certo? Mas quando eu tô botando meu animal pra girar um pouco mais rápido, é sempre a coisa natural. Só coloco isso depois que meu animal aprende muito passar a mão. Eu começo a dar um pouquinho de pressão na rédea ou então na perna, dependendo do cavalo. Mas eu não deixo meu animal sair pra frente no final do giro, ó. Parei, recuo. Certo? Sempre que você fizer isso, vai ficar na cabeça do animal que ele precisa ir pra um lado rápido, certo? E ele precisa vir pro outro rápido, mas sempre sentado nos posteriores, ok? São animais que você vai ter o controle dele. Não vai ser aquele animal que você tá puxando ele pra um lado ou você tá puxando ele pro outro e ele tá querendo ir doido, disparada, não sabe que o canto dele é aqui. Correto? Pronto, pessoal. Eu já falei de algumas correções pra vocês, as correções principais que você vai precisar aí pra corrigir o teu cavalo de uma maneira bem simples. Você sabe que eu sou muito direto com respeito com relação a doma, treinamento de cavalo. Eu sou muito direto mesmo porque eu tenho certeza que não tem, não precisa de tanto nhenhenhen, de tanta coisa não pra se mexer com o cavalo. Pra se mexer com o cavalo é muito simples. Basta você dar a pressão e aliviar na hora correta e fazer tudo no tempo certo. Dá tempo pra o teu cavalo. Ou seja, desde o início do nosso treinamento que eu venho preparando a mente do meu cavalo. Eu venho preparando psicologicamente o meu cavalo, fazendo as nossas pecinhas pra no final nós montar o nosso quebra-cabeça. Tudo que eu tô ensinando aqui pra esse cavalo eu vou usar na pista, tá certo?